Meu nome é Fernando Francisco, sou da Ilha Grande dos Marienos, de Porto Alegre. Estou em Alcantara, em Vieta, sou de Uruguai, Montenegro. Meu nome é Alex, sou de toda a Cavalhada, Porto Alegre, eu faço a exploração do estado do sul. Sou de Alcantara, Chile. E meu nome é Mario, sou de La Fiera, da Uruguai. Regatador pro movimento organizado, Unidos ficamos fortes, não seremos explorados. Regatador, recupera a dignidade, lutando pra construir socialismo com liberdade. Regatador pro movimento organizado, Unidos ficamos fortes, não seremos explorados. Regatador, recupera a dignidade, lutando pra construir socialismo com liberdade. Os meninos em volta da fogueira, vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira, e vão saber o que custou a liberdade. Tamo cansado dessa vida de amargura, ferro, pele, prefeitura, querendo nos dominar. Nos dominar, levando fardo de 100 quilos nas paletas, E o doutor com sua caneta, o mais lenda nos ferrar. O catador sabe que tem um movimento que prepara o enfrentamento para o poder popular. Autogestão da cadeia produtiva, ação direta todo dia pro socialismo alcançar. Alcançar, quem sabe andar nessa rua, vai em frente, pois atrás é que vem gente deslugida do popular. E quem caminha na linha da esperança, arrasta o pé, balança, dança na dança de se chegar. Acá, vem catador pro movimento organizado. Unidos ficamos fortes, não seremos explorados. Vem catador, recupera a dignidade, lutando pra construir socialismo com liberdade. Vem catador pro movimento organizado, unidos ficamos fortes, não seremos explorados. Vem catador, recupera a dignidade, lutando pra construir socialismo com liberdade. Malabras são malabras, não são trovas, palavras nesse tempo sempre novas. Só os meninos já perderam outras novas, e até dizem que as estrelas são do povo. Sou catador e sempre vivo no sufoco, quando chove como um pouco, e no verão só passo mal. Passo mal, mas eu me ligo, prefeitura e quero o pé, ou nos querem no cemitério ou numa cama de hospitão.